Olá, hoje eu vim falar sobre a nossa bebida dos sonhos. Blissful é uma bebida inteligente, cheia de energia, mas zero caloria. Ele foi pensado para melhorar a produção de energia dentro das células e manter a sua disposição em todos os momentos. Para que ele serve? Seus principais objetivos são auxiliar no metabolismo energético, favorecendo a produção de energia nas mitocôndrias, proporcionar mais foco e concentração nas atividades diárias e servir como uma opção de bebida sem quebrar o jejum. Para quem ele é indicado? Se você procura um pré-treino com foco no gerenciamento de peso e na melhora de energia, pode incluir o Blissful na sua lista. Ele é ideal para quem faz jejum intermitente ou pratica dietas low-carb e cetogênicas e também pode acompanhar você no trabalho e nos programas de final de semana. Quais são os seus principais ingredientes? Além da coezima Q10, L-carnitina e vitaminas do complexo B, que atuam diretamente na produção de energia, destacamos também o Guaraná, fonte 100% natural de cafeína e o chá verde. E qual é o seu sabor? Blissful não é muito doce, combina com um sabor refrescante de framboesa, com um toque de rosas, você vai adorar. Experimente e crie seu próprio momento com Blissful. E aí, o que achou? Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente responde. Até a próxima!